Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito, muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu quero falar com vocês sobre essa economia que a gente tem que fazer, sobre como guardar, como juntar. E quando eu começo o meu vídeo eu sempre explico isso, porque o canal agora é falar sobre guardar dinheiro. Eu recebi um comentário de uma pessoa sobre o desafio dos 100, né? Lá a pessoa falou assim mesmo. E tu, guarda dinheiro? Porque como eu falo muito em poupar no meu vídeo, né? Eu recebi esse comentário da pessoa embaixo do meu vídeo e isso me chamou muito a atenção. Eu quero que você entenda que eu não estou levando para o lado negativo. Por mais que a pessoa deu a entender que eu falo sobre dinheiro, mas está dizendo que eu não guardo dinheiro. Deu para vocês entenderem? Então eu vou falar com vocês sobre esse assunto hoje que me chamou a atenção. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida porque eu amo estar aqui com vocês. E agora sim, vamos embora para o vídeo! Gente, eu não consigo começar o vídeo muito sério. Acho que a minha vida é assim, ó, tranquilona. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é que a pessoa falou que eu praticamente falo dinheiro, mas que eu não guardo dinheiro. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, desde quando eu aprendi que nessa vida a gente tem que ter uma segurança financeira, eu nunca mais parei. Ah, Lúbia, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que quando eu aprendi a poupar, né, eu sempre botei na minha cabeça que nunca eu podia deixar de faltar ou deixar falhar alguma coisa guardadinha ali para algo que pudesse acontecer na minha vida. Então, a pessoa que falou achando que eu não guardo dinheiro, ela está equivocada porque já tem um bom tempo que eu vim aprendendo como administrar a minha vida, como guardar dinheiro, como economizar, como economizar dentro da minha casa, como eu posso agir da maneira correta que sobra o dinheiro, que eu não passe do meu limite, que eu não faça muita dívida, que eu não compre coisas que eu não precise e que eu haja no momento certo com a precisão do dinheiro. Então, várias vezes eu sentei aqui para orientar vocês, para ajudar vocês que, de fato, na nossa vida a gente necessita ser assim. Porque se a gente não for assim, equilibrada, pé no chão e ter a certeza que tem alguma coisa ali para ajudar a gente naqueles momentos mais que a gente precisa, a gente vai se afundar cada vez mais, né? Porque muitas vezes, como a gente não tem essa noção, a gente vai o quê? Se afundando, se afundando, através de dívidas, 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 gastos em cima de gastos, mais gastos, mais gastos, né? A gente pega o dinheiro e aquele dinheiro, 10 segundos já voa da nossa mão, porque muitas vezes aquela pessoa só o quê? Trabalha, 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 trabalha. Paga, 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 né gente? E nunca sobra nada. Então, como eu falei para vocês, eu já venho com um aprendizado ali há um bom tempo, sabe gente? Não é que eu esteja com muito dinheiro, que eu não estou, eu sempre fui clara com vocês, já juntei várias vezes valores altos, 5 mil, né? Cheguei ali aos 10 mil, que foi que eu enterei ali, como eu falei para vocês, e assim eu sempre fui praticando. Então, agora, com a reforma da minha casa, com a coisa da minha casa, lógico que eu não tenho um dinheirão, mas pode ter certeza que eu estou tendo aquela coisa de guardar, porque eu sei que eu posso ter uma segunda opção ali, de caso eu queira algum dinheiro para outra coisa, tipo, ah, o meu dinheiro que eu estou juntando ali, que eu estou guardando, ah, não é para comprar nada da casa, não é para investir nada na casa móvel da casa, nada de tijolo, cimento, não, é para algo que Deus o livre guarde possa acontecer comigo e eu ter aquele dinheiro ali. Então, é isso que eu falo para vocês, a gente tem que saber separar as situações, né? Eu estou sim construindo a minha casa, mas o que eu puder para fazer, para guardar, eu guardo. Ah, tu está guardando muito dinheiro? Não, mas eu tenho certeza que aquele pouquinho ali que eu estou tentando juntar, pode me ajudar lá na frente, com alguma coisa que possa acontecer, que eu possa precisar de urgência, que eu possa determinar ali para comprar algo que naquela hora pode coisa assim, ou que Deus o livre ali falhar, né? Com a mão de obra do pedreiro, não, meu Deus, agora sim é a hora de investir aquele dinheiro para a mão do pedreiro, para eu não ficar devendo ele. Mas, eu trabalho, não, esse aqui do pedreiro, esse aqui da minha conta, esse da minha despesa, da minha casa, e esse eu vou colocar lá para alguma segurança, entendeu? Então, a gente tem que pensar assim, para que a gente vai querer aquele dinheiro? Alguma coisa, ele vai servir lá na frente para algo que eu tenho certeza que eu possa querer, seja sonho ou possa ser emergência. Então, a gente tem muito isso. Então, assim, gente, a pessoa que falou que eu não guardo, eu não me importo com os valores, eu já falei para vocês, quem quer guardar, quem quer começar, quem quer chegar em algum lugar, tu tem que tirar o que dá para ti, o que está dando no momento, as condições que tu tem. Então, vocês sabem que eu continuo ali com o meu cofrinho, rolou dois, rolou três, rolou um, eu vou e coloco, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero chegar ali para vocês entenderem. mas a gente tem que entender que é muito importante a gente juntar dinheiro, tá? Como eu estou falando para vocês. Então, para a pessoa que falou ali, eu vim fazer esse vídeo também, né? E vim ajudar você do outro lado que acha que é impossível guardar dinheiro. Então, aqui está ok. Passou na minha casa ali, passou na minha mão, eu pufti aqui. Está sendo fácil? Não. Mas eu não descartei a ideia de continuar aqui, porque eu tenho certeza que lá na frente eu posso necessitar. Outra coisa, eu tenho a caixinha do Nubank, né? Está colocando muito lá? Não. Ontem mesmo eu coloquei um real. Hoje mesmo eu consegui colocar setenta centavos. Mas o que está acontecendo? Ai, tu está colocando só isso? Eu estou colocando, mas está o quê? Desenvolvendo lá. Está crescendo. O importante, como a gente pega muito por fixe as coisas e a gente vê que dá para sobrar setenta, um real, oitenta, a gente guarda. E assim, eu estou fazendo. Através disso, eu estou fazendo. Então, lá está guardadinho, esquecido lá. Eu só me lembro, quando eu vejo lá algum valorzinho, olha, fiz tal coisa com esse aqui, sobrou, eu vou colocar, né? Como ontem a minha filha. Mãe, você vai guardar setenta centavos? Sim. Vou guardar setenta centavos aqui na minha caixinha do Nubank. Então, eu sei que lá, cada vez que eu vou colocando, está subindo. E cada vez que eu vou colocando aqui, eu tenho certeza que quando eu conferir, alguma coisa vai ter que eu vou gostar. E daqui eu posso pegar, colocar lá também. Então, nesse sentido, por mais que eu esteja trabalhando só para fazer a minha casa, para construir a casa, o mesmo tempo, a minha cabeça está pensando assim, ó, tu não pode ficar de mão atada, tá? Tem que separar a tua casa e guardar ali. seja qualquer tipo de valor, mas aquele valor tem que estar lá, porque pode lá na frente, você pode precisar. Então, muito isso, gente. E muitas vezes, a pessoa não pensa nisso, né? Elas colocam tanta dificuldade, elas acham que guardar dinheiro é tão difícil, que elas não dão nem o primeiro passo. Eu acabei de demonstrar para vocês. Antes de ontem, eu consegui um real, ontem eu consegui 70 centavos através do Pix, né? Na coisa digital. Eu peguei, guardei. Não me importou se eu fiquei zerada, se eu fiquei sem nada, mas eu guardei. Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu tenho a oportunidade ali, eu vou e guardo. Então, essa pessoa que disse que acha que eu não guardo, guardo. Eu guardo, porque eu tenho outro tipo de pensamento agora. A minha cabeça, ela funciona melhor desde quando eu tomei a iniciativa de querer mudar a minha vida financeira. Desde quando eu vi que quando eu comecei a praticar o hábito de guardar, eu vi que as coisas funcionaram melhor, gente. Quando a gente cria esse hábito, tudo na nossa vida parece que prospera, que vai andando direito, que vai dando tudo certo na nossa vida, né? Não vou dizer que vocês vão parar, que o negócio vai causar. Não, porque tu já tá aprendendo. Tu já tá no teu caminho certo. Então, tu vai pensar sempre em tudo que tu vai fazer. Tu vai saber agir. Então, guardar dinheiro é isso. Não custa você tirar setenta centavos. Não custa você guardar um real. Entendeu? Não custa você tirar cinquenta centavos. Se no meu Pix sobrar cinquenta centavos, eu vou separar aqueles cinquenta centavos ali. Porque eu sei que lá na frente ele vai fazer muita diferença na minha vida. Entendeu? Então, as pessoas colocam muita empecilho, desculpa na hora de tirar dinheiro. Sabe? Eu já bati muito na mesma tecla aqui no YouTube falando pra vocês coisas que eu fiz e que eu faço até hoje. Eu não mudei a minha vida, tá? Vamos supor, aqui o canal. Graças a Deus eu bato mil visualizações por cada vídeo. Então, isso tá fazendo com o quê? Que suba um pouquinho mais o meu dinheiro. Como eu já falei aqui pra vocês, né? Eu pego pra mil, mil e duzentos. Vou dizer o valor aqui pra vocês. Então, esse dinheiro eu tenho que saber dividir ele. Eu não posso ter gasto mais do que mil e duzentos reais. Eu tenho que saber o quê? Dividir ali, né? Saber administrar, fazer com que sobe pelo menos esses cinquenta centavos pra me poupar. Ei, alúbia, mas por mês, se sobrar por mês, eu punho. Mas no meu dia a dia ali, o que acontece no recorrer da minha vida? Será que durante a semana eu não vou pegar troquinho? Será que eu não vou comprar alguma coisinha que sobre? Tudo isso a gente tem que pensar. Então, isso é uma aula da vida. É uma aula que a gente deveria ter aprendido já há muito tempo. Por isso que tem muita gente endividada. por isso que tem muita gente pedindo socorro. Por isso que tem muita gente fazendo empréstimo em banco. Por quê? Falta de administração na sua própria vida. A gente tinha que aprender calcular a nossa vida. A gente tinha que aprender saber administrar a nossa vida. Porque uma vida mal administrada é sem sucesso. E tanto no estudo ou sem estudo, isso aí era pra gente saber fazer. Tá, gente? Eu não sei se eu tô pegando muito pesado. Mas essa é a nossa realidade. Por mais que a gente ganhe pouco, a gente tem que saber administrar aquele pouco. Aí, pessoas dizem assim pra mim, ah, então eu vou passar fome porque eu ganho tanto pra guardar. Não, você não vai passar fome. É o jeito como você vai fazer. É como você vai administrar a sua cozinha. É como você vai administrar a sua alimentação. é como você vai agir na sua casa. Toda ação ela tem uma reação. Se for uma ação construtiva, tu pode ter certeza que aquela ação construtiva é pro teu crescimento. Porque tu vai evoluir muito e tu vai desenvolver coisas boas. Vai fazer com que o teu dinheiro sobre. Mas as pessoas elas criticam quando a gente fala isso. Elas acham que é um xingamento, que elas vão passar fome, que elas vão passar necessidade com valores tão pequenininhos que faz evoluir ali na conta. Que pode lá na frente salvar alguma coisa ali da sua vida mesmo. Sabe, gente? Então, eu penso muito nisso. Se eu fosse outra e eu não tava guardando mais centavos não. Vou fazer a minha casa eu quero me mudar eu tô com essa de me mudar. Eu vou me mudar eu vou tudo que eu pegar pra minha casa. Sim, a maioria da parte é pra minha casa. Mas se sobrou porque eu não posso ter a inteligência de guardar aquele pouquinho. Porque eu não posso pegar aquela diferença ali que sobrou daqueles trocos e começar a poupar. Começar a juntar. Começar a fazer aquele dinheiro crescer. Né? Eu não vou ter pressa. Eu disse pra vocês a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas então conforme vai se passando aquilo vai crescendo ali na conta. Sabe, gente? então quando a gente quer ter mudança a gente tem que começar a mudar pelos nossos pensamentos. Parar de dizer que a gente não consegue parar de dizer que a gente vai passar fome parar de dizer que não tem como e parar de dizer que não dá certo. Né? Porque tu já tá determinando aquela tua situação já tá afirmando que aquela tua situação vai ser daquele jeito. Então é assim é como eu tô falando pra vocês mas eu tô economizando de ambas as partes porque eu tô fazendo a minha casa mas não é porque eu tô tão apertadinha que eu não posso pegar o troquinho e começar a guardar. Então eu tenho um pensamento diferente sabe, gente? Então eu vim fazer esse vídeo porque às vezes as pessoas falam ai, tu tá falando mas tu não guarda dinheiro. Sim não é muito como eu falei mas tudo que passa pra mim já tá de bom agrado pra algo que eu possa precisar ali naquele momento. Então se a pessoa colocasse na cabecinha dela que muitas vezes troco faz diferença na vida dela ela ia mudar há muito tempo aquele pensamento e ia crescer muito. Ela ia crescer muito. É como eu falei é um estudo pra nossa vida porque se a gente souber administrar toda essa situação claro que você não vai ficar no vermelho claro que você não vai ficar pedindo socorro você não vai ficar em atos de desespero a maioria dos brasileiros são endividados gente por teimosia eu penso assim porque só penso em comprar coisas caras muitas vezes uma roupa de marca você encontra um pouquinho mais em conta e aquela faz muita diferença na sua vida pra você economizar entendeu? então é muito isso gente é muito isso só que aí tem pessoas que não entendem gente eu vim fazer esse vídeo pra vocês porque me deu vontade de falar né porque a pessoa falou que eu não guardo dinheiro sim gente eu ainda continuo nesse processo ele tá sendo lento tá sendo lento mas é o que tá dando no momento pra mim fazer mas e aí eu parei ai eu vou parar porque não tá sobrando nada só centavinho eu não quero mais não minha cabeça foi diferente esse centavo vai fazer diferença na minha vida e eu tenho certeza disso então eu gosto de dizer pra vocês que guardar faz bem então queira iniciar queira fazer como dá pra você eu tô fazendo como dá pra mim mas eu não parei de poupar dinheiro eu não parei de juntar dinheiro eu não parei de guardar tá vendo? é assim que funciona a nossa vida tá bom gente? então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou desse seu like compartilhe bastante tá? não dê ouvido pras pessoas que querem tirar você do foco porque eu continuo firme e forte no meu pensamento fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau